Opa! Tudo bem com vocês? Nossa, achei esse começo meio L'Oreal Paris L'Oreal me contrata Verdade E hoje eu estou aqui com essa cara meio sem saúde, meio sem voz Porque ontem eu tive um encontrinho de moçóios Aqui em São Paulo E foi muito legal, foi muito legal e você não foi Por que você não foi, hein? Essa desculpinha aí de que mora em outro estado Tá com nada, quem quer vem a pé Inclusive, se você quiser participar dos próximos encontrinhos Eu vou falar pra vocês quando vai ser, tá? Porque eu não sei de cor, minha cabeça ela é meio... Você sabe, né? Rio de Janeiro, dia 25 do 11, no próximo sábado Às 15 horas, no Museu da Manhã E em Minas Gerais, dia 2 do 12, no próximo do próximo sábado Às 15 horas, no Parque Municipal do quê? De Belo Horizonte Então esteja lá, conto com a sua grande ajuda É isso aí, gente, vamos lá Gente, esse encontrinho, ele rendeu muitas histórias e muitas surpresas Começando pela parte que eu cheguei Que veio um monte de The Walking Dead meio querendo me morder e gritando Aí beleza, comecei a tirar foto com todo mundo, receber surra de presente E eu fiquei muito desesperada, eu queria abrir tudo ali na hora Só que eu não abri, porque eu sou uma pessoa muito paciente Mentira, gente, eu quero abrir, na verdade Só que aí eu perguntei antes pra vocês no Instagram, porque eu sou fiel Vocês querem que eu abra em vídeo pra vocês? E vocês, 97% mil, responderam que sim Então aqui estou eu, pronta pra abrir este primeiro presente Isso aqui é presente de não sei Mas enfim, eu vou usar já essa sacola pra presentear futuras pessoas Temos aqui uma caneca, uma caneca com... Ai, uma medalha Medalha de melhor youtuber Ai, eu sempre quis receber, sabe, tipo aquelas maratonistas Não, eu nunca recebi, mas eu tô recebendo uma medalha de melhor youtuber Eu poderia estar muito feliz por isso Temos também um bicho que é meio que coruja E ele mexe o cabelo, né, porque é normal os animais mexerem o cabelo E ele será nomeado de... Você tem cara de Alfredo Alfredo ficará aqui com os outros bichos, tá? Muito bem-vindo à família Não é pra fugir de casa, tá? Vamos na pulseira toda rosa, meio que usada, de princesas Combina comigo Próximo a este caderno aqui É, eu não estudo mais, mas enfim, eu posso utilizá-lo, eu acho E... Ai, gente Ela fez uma cartinha Olha eu aqui, que maravilhosa Não é a Xanaína essa Tem surra de carta pra ler Eu só vou ler as que tão me mandando pra ler em vídeo Abra Não, não abra Você não manda em mim Olha, tem uma foto minha aqui de olhos cinza Parece mais eu do que eu Não Temos esse aqui que parece que foi, não sei, um ovo de páscoa que não deu certo Só, só observar o que que é isso O que que é isso? Uma base em corpo de tic tac E isso aqui eu tô com medo de abrir O que que é isso aqui? Achei legal Achei inusitado Vamos ver o que que ela diz sobre isso Para Lilian contém base brilho labial Ah, é um brilho labial, tava passando no rosto O próximo que eu tenho é esta capa aqui Que eu não sei quem é que me deu Só tava jogado ali no meio Pato Pato, que... Posso enxergar, querido? Que super homem, perto de Lilian Meu shirt vestida de Pato Nossa, Pato Lilian aqui, ó Pato Lilian em ação Não sei nem fazer o nome Eu quero chorar Eu tenho que me controlar, né? Tem essa parte de se controlar Mas eu não quero Olha esse aqui Presente da... Da... Da Disney Se não é um morso de Natal, menino Tudo bem, São Tiago Gente, fica aqui Não se acomode Tanto trabalho pra fazer isso Tem eu aqui, ó De K-pop Agora eu tenho um presente para todos nós Mas que só eu vou aproveitar Se não é o meu homem Aqui, ó Tô passando a mão pelo corpo dele Esse é o livro completo De toda a história de Shawn Mendes Ele e essa menina aqui Que pode sair já do lado dele Porque aqui Deveria estar no meu rosto Eu só consigo pensar Eu e ele Eu e ele Eu e beijos de língua Olha aqui, ó Coração Ele tá... Ele tá falando que me ama aqui Essa foto é a impressão minha Próximo é este aqui Que é... É da Disney também Um pouco Já rasgo tudo Olha essa Nasceu uma nova criança Mamão É mamão o nome dela Meu Deus Ela tem cheiro de fruta Nossa, é real Gente, ela tá sendo enforcada Calma, menina Eu te salvo Eu te salvo Mamão Seja bem-vinda Família Sua louca O próximo é este aqui Que é uma caixa bem pesadinha Eu adoro caixas pesadas Estou te enviando um presente Porque com todo esse tempo Que eu vejo o seu canal Mais ou menos uns 7 meses Eu acredito Você adora receber coisas estranhas Essa me conhece Gostaria que você arrancasse a cabeça Dessa linda moçóila Meu Deus As pessoas As pessoas estão achando Que eu mutilo aqui Animais Cabeça de criança Não, gente Veio uma criança aqui Pra ser mutilada E sabe o que eu vou fazer com ela? Não vou mutilar Ela tá chateada Ela tá bem chateada E eu não vou mutilar Crianças que são chateadas Apenas crianças que estão De bem com a vida Outra caixa aqui Que também é um pouquinho pesada Gosto Li Você está preparada Pra receber um tiro? Ai, Jesus Sua louca Sua louca Eu tô fazendo um vídeo Dá pra você respirar Olha, uma diária perolada Gente, que rainha Temos um óculos Já meio quebrado Meio lambido Não sei Não sei Mas eu preciso mostrar o meu rosto Porque senão a polícia vai Tem esse aqui também Que é para os seus peitos falsos Que é peitos falsos? De quem você tá? Acho que você errou a youtuber Porque aqui querida É seios naturais, tá bom? Meu Deus Meu Deus, o que que... Não Jesus Cristo Isso é ousado Sua louca Use no momento certo Eu tô com um pouco de medo Medo de colocar isso aqui O seu seio Sua picoleta Terroçado aqui E eu acho que não cabe em mim Eu acho que o meu seio não é suficiente Ai, eu tenho seio falso Eu não tenho seio falso Olha Até que ficou farto, hein? Muito obrigada Por me dar um sutiã Eu nunca recebi isso Na minha existência Mas eu tô lisonjada Próxima é esta aqui Que é uma sacolinha da Imaginário Eu acho muito rico Nossa Meu Deus Olha Essa vela Colorida Que eu nunca vou acender Porque é muito cheirosa E nunca pode acabar Ai, meu Deus Eu amo também isso Temos também essa sacola De mundial calçados Que deve ser um calçado Ou não é um calçado É um negócio de ilusões De ótica Quantos dentes esse objeto tem? Olhe para a ponta do dente do meio E siga até a ponta do topo O que que acontece, tá? Tem que olhar essa do meio Meu Deus Mas isso não é uma ponta, gente É... Ai, meu Deus Tem três dentes Eu não sei Eu não sei Eu tô bugada Tem este negocinho aqui Que, meu Deus Pareceu uma calcinha Eu fiquei meio em choque E é um chapéu Para a Shanaína O que que é? Que palhaço desse? De ficar dando presente pra Shanaína Não cabe na cabeça dela Como você pode ver O que que é escondida? Eu não posso usar isso nela Vou ter que usar em mim E o que? Um iPhone 4 Gente, vocês não me enganam mais Eu tenho certeza que não tem um iPhone aqui Obviamente Tá falando pra eu fazer uma hidratação de cabelo Porque meu cabelo é ruim Muito obrigada Ai, eu amo M&M's Gente, é meu chocolate preferido M&M's Não é M&M's É bala Atenção Abra sua mente em vídeo Senão você terá azar durante sete anos Mas, gente Eu já tenho azar desde que eu nasci Seriam mais sete anos Meu Deus Olha isso Uma máscara Você pode estar usando essa máscara, tá, filha? Uma coroa pra você Um batom Um batom aqui, ó Usado Aqui, ó A Xana ainda tá reclamando Ela não quer usar essa máscara Vamos usar no urso aqui, ó Próxima coisa é essa aqui Do portifírio para Lilian É um urso, eu sinto, hein? Ai, é um cavaleiro Isso é um cavalo, né, gente? Deixa eu ver Eu tô em dúvida agora Isso é um cavalo? Uma lontra? O que é isso? Olha, Deus! E eu tenho irmã dele Eles viajaram quilômetros e quilômetros Pra se encontrarem aqui no meu quarto, gente A união dos dois irmãos ETs Já morreu Seu irmão morreu, já Sinto muito Porque já meio que viu o que é, né? Porque é transparente Eu tô tremendo Porque eu sempre vi isso acontecendo em vídeos aqui no YouTube Mas eu nunca provei areia mágica Eu nunca apertei Eu nunca fiz Nossa Jesus Vou pegar o matão aqui Porque eu sempre quis afundar um objeto nisso Só pra fazer Tô me sentindo a pessoa mais confortável desse planeta E prazerosa E, meu Deus, só palavra boa Jesus Cristo E paz, amor, amor de Maria Jesus Pai Eu deixei pro último muito especial Que eu não consigo levantar Meu Deus, é muito pesado Tenta de novo, Lilian Vai Um, dois, três A minha placa de um milhão de inscritos, gente Olha isso Meu Deus, calma Sem guerra Sem guerra, galera E aqui Temos A placa Oficial Do canal Que diabos Que diabos, gente Ai Olha isso Meu Deus, eu sou uma academia Gente, é muito grande Muito grande Eu acho que não cabe naquela parede Porque não tem mais espaço Seu louco Meu Deus, tô derretendo Tô derretendo Por enquanto Vou deixar ela aqui, tá? Bem Aqui, ó Achou digno? Não, aqui não é a Lilian É a Lula Então, a gente está a caminho de encontrar a Lilian Já tá todo comendo com a mãe dela E ela não tem a menor ideia E a gente tá aqui É uma mista como o Cônca E É dirigido também Pra me ajudar Porque, cara, eu tô nervosa Porque eu resolvi a placa Ela, mas eu tô muito nervosa Acho que eu não sigo muito Pra fazer surpresa Pra as pessoas Vai no chão, vai no chão Hello, darkness, my old friend Tchau! A vocês que fizeram isso acontecer, a vocês que entregaram esses presentinhos, essas cartilhas, um beijo. Obrigada de verdade, você é uma pessoa incrível, tá? Fazendo carinho nas suas sobrancelhas, você tá sentindo? Ai meu Deus, mas que diabos, toda pessoa que escreve-se por caminho, comente e rebole.